A Mauri, no Moda Prática de hoje, vou falar sobre metalizados, que garante um ar futurista a qualquer produção. Essa tendência não é nova, ela vem se reinventando ano a ano e ganhando cada vez mais adeptos. As peças metalizadas estiveram super em alta no verão e continuam com tudo no inverno. Calças, saias, shorts, vestidos e nos acessórios, como bolsas e sapatos. Não é só nos tons prata, dourado e cobre que os metalizados aparecem. Eles também estão em alta nas peças coloridas, como azul, verde e amarelo. E agora, além das produções noturnas, as peças metalizadas vêm sendo protagonistas também durante o dia. Uma aposta certa é escolher uma peça metálica e combinar com cores sóbrias. Aliás, o preto é um excelente aliado do metalizado. Você pode apostar na dupla sempre que quiser. Nos sapatos, as sapatilhas, os tênis, os saltos e os escarpãs dourados e prateados vão dar um up na produção. Mas o queridinho da temporada é o modelo Oxford metalizado. Usar esse sapato fashion com pegada masculina e super confortável vai deixar qualquer look mais estiloso. Use e abuse combinando ele com tudo. Com saia midi, shorts, calça, macacões e vestidinhos leves e soltos. Outra peça hit da temporada é o slip dress metalizado. É aquele modelo de vestido de alcinha feito de seda ou cetim, no estilo camisola. Você pode usar tanto de dia quanto à noite, combinando com blazer, com um casaco mais pesado ou até com uma rasterinha cool, para visual mais descontraído. Mais um item que você deve ter e que dará um toque todo especial são as jaquetas metalizadas, que sofisticam qualquer produção. E para criar um efeito mais glamouroso, combine acessórios metalizados, quando estiver usando looks neutros e monocromáticos, em preto, branco, nude ou jeans. Mas cuidado com o excesso. E os metalizados vieram para ficar. E eu adoro! E na próxima semana, mais novidades. Um beijo e um bom final de semana! E aí